Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl. E galera, hoje saiu o Brawl Talk e nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, né? Vou reagir e dar a minha opinião sobre cada ponto desse Brawl Talk e da nova atualização dos dois novos Brawlers, das 15 novas skins, tá rapaziada? Então vamos ver qual a minha opinião sobre tudo que foi falado nesse Brawl Talk, bora lá? Bora lá galera, começar a reagir ao novo Brawler. Esse personagem, esse Brawler, mano, na verdade ele já está no ambiente do Buzz, né? Eu esqueci até o nome, mano, mas ele já está como aquele dinossauro mecânico, eu tenho certeza que é ele, mano. Se não é ele, é meio que uma inspiração daquele dinossauro para esse, que na verdade seria o inverso, né? Esse personagem aí, ele inspirou, né, para ter aquele dinossauro maior mecânico no ambiente do Buzz, tá rapaziada? Legal, né? Aí os nossos visuais da temática da atualização do Brawler, né, no passeio de batalha. E as skins piratas, tá rapaziada? Com relação às skins, eu vou dar a minha opinião sobre cada skin de forma isolada, beleza? Bora lá. Aí é meio a intro, né? Essa parte aí, mano, de atuações, é algo que, assim, particularmente não me agrada tanto. Eu não... Para mim, tanto faz ter isso ou não, tá rapaziada? Mas eu acho que tem gente que se agrada, né? Enfim. Ok, bora lá, né? Aí é o ambiente, né, da temática Floresta Encantada, ou nem tanto assim como eles próprios falam, né? Tem uma pegada mais dark, tá rapaziada? É um ambiente até bacana, mas, assim, tem ambiente que já foi bem mais bonito do que esse, mas cada ambiente tem sua singularidade, né? Tem suas características, então eu acho que ficou um ambiente bacana para a proposta que tem essa temática, né? De Floresta Encantada, ou na verdade tem uma pegada mais sombria mesmo, né? Mais dark, tá? Então eu acho que ficou um ambiente até bacana, ó. As flores... Na verdade tem tudo a ver com o Brawler, né? E a temática do Brawl Pass, beleza rapaziada? Então eu achei até bacana, até os cogumelos ali, ó. Tem um rosto, até uma folhinha aqui embaixo, ó. Tá com um rosto, inclusive parece o rosto do Spike, né? E é isso, galera. Eu até curti essa pegada aí. Olha o Cordelius aí, rapaziada. Ele que... A cabeça dele parece ser um cogumelo, né? O cara ficou tentando as ideias, hein? E daí a gente já viu, ó. Ele tem 4.800 de vida. O ataque dele são 2... O ataque principal do Cordelius são 2 cogumelos rápidos que eles... Ó, 2 cogumelos, né? Eles causam um dano alto, mas o alcance é curto. Ok. Para compensar o alcance curto, ele é um Brawler muito veloz. E carrega o Super sempre que estiver perto de oponente. Ou seja, galera. Ele na verdade não é tanque, mas o alcance do ataque dele é curto, tá rapaziada? Então... Por isso, ele é bem rápido, né? Ele deve ser da velocidade da Max. Ou mais, não sei, mano. Se tem uma velocidade acima da Max. Eu acho que não tem, né? Mas eu acho que, tipo assim... Ele na velocidade da Max. Mesmo ele sendo rápido, né? Com alcance curto. Vai ser um pouco complicado, né, galera? Ele sendo a veloz da Max porque... É. Mais ou menos. Porque a Max já é muito veloz e o alcance dela também é curto, né? Então, ele deve ter uma pegada parecida com a da Max, tá rapaziada? Essa pegada do Super, mano, foi muito top, rapaziada. Quando você acerta o Super no adversário, vocês dois meio que ficam ali em outro ambiente, né? Só você contra ele, beleza? Então, isso é uma estratégia bem bacana, tá rapaziada? Principalmente aí no pique de gema. Vamos supor que você tá com R10 gemas. Aí você tá com a sua Super, faltando poucos segundos ali. Tem algum Brawler que não vai oferecer tanto perigo pra você. Por exemplo, um Tick da vida. Aí você pode atingir ele e já protege ali as suas R10 gemas, tá? Então, eu tenho certeza que essa estratégia vai ser muito utilizada no competitivo, principalmente, tá? Do oponente atingido, vão para outra realidade. Nessa realidade, Cordelius fica mais veloz pra andar e pra recarregar. E os alvos não conseguem usar o Super nem acessórios, mas ainda podem correr e atacar. Aí, ó. Nesse exemplo do Tick, mano. O Tick não vai conseguir fazer nada contra o Cordelius. Principalmente se, tipo assim, você tá com as R10 gemas, você ataca ele, mano. É só não matar ele, tá ligado? Ele só vai conseguir utilizar o ataque normal, mas não vai usar nem a Super nem acessório. Então, velho, vai ficar com estratégias, né? Pra utilizar esse Brawler aí. Eu achei bem interessante essa pegada, tá? Ó, claro que no caso não vai ficar eternamente, tá? Tem um tempinho, mas vamos supor, se você tá com as R10 gemas e, sei lá, faltam 10 segundos, você manda o ataque num Tick da vida, né? Claro que são situações, tá, rapaziada? Mas você manda o ataque nele e daí você vai ficar tranquilo com ele ali o tempo que for necessário. Ó o ataque, ó o visual dele, né? Diferenciado. Bacana. Mas eu não diria que, assim, aparentemente não é a melhor skin que já foi lançada num Brawl Pass, tá, rapaziada? Pelo menos minha opinião desse momento, tá? Mas é bacana também. Até curti esse filme. Daí chegamos às skins da temática, né? Floresta é encantada, rapaziada. Eu vou dar minha opinião isolada sobre cada skin, bora lá. 8-bit caixa de... Casa de bruxas, na verdade, né? Não caixa. Mano, sendo sincero com vocês, essa skin aí não me agradou tanto o perfil dela aí, tá? O visual mesmo do 8-bit com um pássaro ali em cima. Mais um skin, né? Em que um personagem tem algum animal em cima dele, né? Temos o Dynamike, né? A gente tem... A Pan tem aquele dragão, né? Do lado ali que ela utiliza. Tem mais personagens, mano, que tem alguns bichos assim, né? Eu não tô lembrado tanto. Mas aí o 8-bit é mais um pra chegar aí, pra incrementar. Ah, a Shelly, na verdade, né? Com um gatinho. Tem o Boo também, que tem um gato, né? Então, mais um personagem aí que vai ter um animalzinho ali, né? Na sua skin. Não gostei tanto assim, não. O visual do ataque é bacana, hein, galera? E a Super também, ó. Uma caveira... É um fantasma, na verdade, né? Fica rondando na Super. Os efeitos são bacanas, tá? Eu curti os efeitos dessa skin. Ataque, a Super. Mas o visual não me agradou muito. E ela vai ser comprada com bling, né? Tem a possibilidade no primeiro dia. Logo no lançamento, né, rapaziada? Então, eu acho que muita gente vai comprar essa skin. Daí vem a skin do Lu. Troll. Esse visual eu curti, mano. Achei bem bonitinho. Ele é mais simples, né? Pelo jeito. Ó, mais um que vai ter um passarinho também, ó, galera. Ele é mais simples do que o do 8-bit. Mas o visual da skin me agradou mais, tá? Mas os efeitos do 8-bit são mais bonitos, né? Do Chester, mano, eu achei feia também. Da Janet também não me agradou, acredita, galera? Ah, sim. Por isso eu digo. Opinião, cada um tem a sua, né? Porque esses quatro visuais, o visual mesmo da skin, três não me agradaram, né? Só o do Lu me agradou mais. Mas isso vai muito pelo gosto que você vai ter também. Pelas temáticas, né? Agora as skins de piratas. Vamos lá. Essa skin da Meg é até legalzinha. Mas eu não tenho interesse em comprar. Mas ficou até bacana, tá, rapaziada? Mas eu acho que as outras skins dela, né? Que foi lançada agora da League, sei lá. E também a Monster Truck são melhores do que essa, né? Pelo menos na minha opinião, tá, rapaziada? Essa skin do Griff é até bacana, tá? Os efeitos dela, eu já vi os efeitos, ó. São bacanas, tá, rapaziada? Mas também não é aquela skin que eu tenho muita vontade de comprar. A skin dele de videogame eu achei mais bacana do que essa. Skin da BB, mano. Essa skin, eu fico suspeitando que ela pode ser uma skin mítica, sabe por quê? Ó, ela muda muito. Pera aí, deixa eu ver a animação, se tá alterada a animação dela. Tá alterada, né? Mas é porque, eu acho que não vai ser mítica não, então. Porque essa animação não é tão bacana. Mas, ó. Toda vez que ela ataca, tem esses efeitos ao redor dela. Olha a super dela também. Bem bacana. Não sei, mano. Deve ser uma de 150 gemas ou 199. Se vier com algum pacote, né? Não sei. Bora lá. Agora, essa skin do Surge é bacana, tá, rapaziada? Eu achei até legal essa, ó. Até o efeito ali do ataque dela. Então, assim, dessas quatro skins, a que mais me agradou foi a do Surge. Mas a da BB é até bacana, né? O visual dela também não me agradou tanto, tá? Da Meg eu achei mais ou menos. Do Griff é mais ou menos também. Da BB é legalzinha. E essa daí eu achei boa. Do Surge. Ó. O Doug. Mano, eu gostei até do nome. E olha ele andando, mano. Ele andando é todo resenheiro, assim, ó. Balançando a cabeça. Eu achei engraçado, ó. É uma Jack, né? Que cura. E que tem os efeitos aí de dano e cura. Alterado de acordo com a proximidade. Do adversário, né? Ou do aliado. Mano, esse negócio da Super vai ser muito da hora também. Se você não entendeu como é que vai funcionar. Quando você pegar a sua Super, você pode utilizar ela pra si ou utilizar num aliado. E daí quando você utilizar, vai ter um timezinho ali. Que se você morrer dentro desse tempo, você vai ressurgir assim que morrer, beleza? Eu acho que é questão de um segundo ou dois. Bacana, tá? Eu achei criativo essa questão da Super dele. Bem bacana. Legal, mano. Eu achei bem bacana isso. Na moral. Doggy será lançado no início de agosto com um visual de 29 gemas. Efeito. É. Esquizinha bacaninha, né? Simples. Mano, essa alteração na skin do Carl ficou da hora, velho. Na minha opinião. Porque aquela skin do Carl Barba Negra, né? Que no caso é essa também. Ela apareceu, mas que tinham pegado o Carl padrão. Colocado ele num negócio preto assim. Algumas partes pegou preto e simplesmente ia assim, velho. Tinha ficado meio que mal feita. Ou sei lá, feita de qualquer forma, tá? Na minha opinião, tá rapaziada? Eu acho que ficou bem melhor com esse visual. Tipo, antigamente eu pensava. Pô, entre a skin padrão do Carl e a Barba Negra. A padrão é muito mais bonita do que Barba Negra. E agora eu acho que as duas estão aí. Meio que na mesma prateleira de beleza, tá? Agora, engraçado que eles falaram Iris Tara, ó. Agora é Tara Azul. Mas na verdade, pra gente aqui no Brasil já era Tara Azul, né? Pelo menos que eu lembre. E agora ela vai ficar mais bonitinha, rapaziada. Pelo menos, uma coisa que eu sempre falava. Tanto essa skin da Tara, como também a skin da Piper. Eram, tipo, as piores skins possíveis do Brown, né? Porque, tipo, só era a coloração que mudava mesmo. Sendo que era muito barata, né? Rapaziada, então, justificava, né? Mas tanto essa skin como a da Piper. Eram as mais simples que eu achava no Brown. Mas agora, pelo menos, trouxeram uma pegada diferente pra ela. Apesar que não tem efeitos nem de animação, nem de super, nem de ataque, tá? Skin da Penny. Bacana, não tem muito o que falar, não. Acho que ficou meio que na mesma. Agora, essa do Corvo, mano. Eu achei bacana, tá? Você vê que ele fica preto ali. Aí, se torna Fênix. E já volta no estilo Fênix, tá? Então, eu achei legal essa skin, mano. Eu vi algumas pessoas criticando. Ó, o efeito dela. O efeito do ataque também. Olha ele voando, mano. Ficou bacana, velho. Olha os ataques ali. Meio que as penas com fogo, né? Eu achei bacana, velho. Minha opinião é que ficou até legal. Ele também vai ganhar um pacote de reações, ícone de jogadores, spray e dublagem. E isso daqui eu preciso falar, rapaziada. Essa skin é de 300 gemas, tá? E muita gente falava, ah, essa é a skin que menos vale 300 gemas. Mas agora, velho, ela vai entrar no mesmo patamar da Pan, ao meu ver. Da Pan tem alguns outros braços que tem a voz alterada. Alguns com a voz robótica. Como, por exemplo, a própria skin do Mecha, né? Do Corvo ou do Bo, tá, rapaziada? E do 8-bit também vírus, né? Mas essa skin agora vai ter vozes alteradas, né? Vai ter uma nova quantidade aí de falas, né? Eu achei, tipo, essa skin vai ter as falas exclusivas dela, né? Pelo que foi falado. E, cara, eu preciso falar sobre isso aí. A Supercell vai dar pra quem já tem essa skin ou adquirir assim que for lançado o remodel, né? Pelo jeito, no primeiro mês. Ícone de perfil, esse spray e 9 pins, tá, rapaziada? Então, eu preciso elogiar aqui porque quando é pra criticar, vocês sabem que eu sempre critico. E, tipo, uma coisa que me incomoda um pouco nos criadores de conteúdo do Brawl é que parece que eles têm medo de criticar Supercell, Brawl Stars, né? E quando eles fazem isso, eles fazem muito detalhado, né? Mas eu gosto de falar, ó, as skins, a maioria não me agradou nessa temporada aí, nessa atualização. Na verdade, não tem nenhuma que eu tenha muita vontade de comprar porque as que eu achei mais bonitinha, por exemplo, a do Lua. É um skin mais simples e eu já tenho skins melhores dele, como a própria skin do Parque de Batalha, né? Rei Lua. Tenho a skin também, a outra skin dele, Lua Charmoso, tá, rapaziada? Então, tipo, são skins que eu já me agrado e não tenho vontade de comprar nenhuma skin pra ele, tá? Na verdade, as skins que ficaram melhores, ao meu ver, né? As maiores novidades pra mim foram os próprios remodels, tanto do Carlinhos como dessa skin do Corvo, tá? Foi o que mais me agradou e que eu vou ganhar esses 9 pins, principalmente, tá, rapaziada? Então, assim, eu preciso elogiar a Supercell. Obrigado aí por fazer esse lado, né? Eu pensei que a Supercell ia colocar pra vender os pins, o ícone de perfil e o spray, mas não vai dar. Então, eu acho algo bem bacana por parte da Supercell fazer isso, beleza, rapaziada? Então, é isso, né? Vai aí um elogio também. Mano, a Bonnie já parecia aquela personagem do meu malvado favorito, né? Aquela pequenininha, tá? Agora que parece mais ainda com essa skin aí, mano. Porque aquela personagem tem até um íconezinho que é bem gordinho, né? Bem grandinho, assim. E daí, veio essa skin aí bem bacana, velho. É a skin simples, mas eu achei bacana o visual, tá? E essa skin também, mano. O canhão vai virar a chuteira, né? E ela usa ali na cabeça a bola. Bacana, mano. Temos essa alteração que pode ser um pouquinho polêmica, mas, como eles falaram que vai ser vantagem pra gente, eu acho que vai ser bacana, tá? Esse elemento voltou. O sorteio Star vai funcionar assim. Todo dia, dá pra fazer três sorteios Star. Pra isso, é preciso vencer batalhas. Qualquer tipo de batalha. Liga de troféus, Liga Estelar, Liga de Clubes, Desafios e até o Criador de Mapas. O primeiro sorteio é na primeira vitória. O outro na quarta vitória. E o último sorteio com a oitava vitória do dia. O sorteio Star tem cinco raridades como os Brawlers. Raro, super raro, épico, mítico e lendário. Toda vez que você tocar na tela, há uma chance de aumentar a raridade do sorteio Star. Quanto maior a raridade, melhor é o item. E é sempre um item por sorteio. Com os sorteios Star, é possível ganhar moedas, pontos de poder, vales, blingos, Brawlers e também colocamos reações. Eu só achei estranho o negócio. Eles falaram que toda vez que você tocar na tela, aumenta a raridade. Eu não sei se ficou mal traduzido isso. Mas tipo assim, quando a gente vai clicar aqui pra liberar essa parada, beleza. A gente já clica e normalmente a gente já clica pra poder liberar, né. Tipo na caixa, era assim. Mas como é que vai ser essa questão aí? Eu não consegui entender, de verdade. Eu não sei se é tipo assim. Assim que você consegue liberar lá, né. Você clica em cima e já aparece. Raro. Aí você vai clicar até a quarta vez e clicar na última. Aí vai abrir. Não sei se é assim. Não ficou bem explicada essa questão, né. Ao meu ver. Quanto maior a raridade, melhor é o item. E é sempre um item por sorteio. Deve ser isso. Você dá quatro toques. E pode ser que vá aumentando, né. Até chegar na última. Aí se mudar ou não. Aí você vai deixar, né. E já vai aparecer o que você vai ganhar. Eu acredito que é assim. Tipo, assim que você clica, vai aparecer lá. E você pode clicar de novo. É como se fosse uma contagem regressiva. Podendo aumentar ou não, né. Eu acho que foi algo desse tipo. Mano, agora isso daí vai ser muito da hora. Essa parte final, tá. Moeda, eu não me importo muito de ganhar. Bling também. É, bling eu me importo. Mas só que não é tão bom assim, né. Porque, tipo, tem coisas melhores pra ganhar. Mas, ó. Moeda, vales e ponto de poder. Ok. Né. Tipo, é algo normal. Agradável. Mas, pô. Você ganhar um ícone de perfil. Bacana também. Você ganhar um spray. Eu acho melhor. Particularmente. Se for um spray de algum personagem. É, tipo. Sei lá. Puder ganhar um spray, sei lá, do Spike. Muito da hora. Nesse exemplo, tá. Mas ganhar o visual vai ser o melhor. Na minha opinião, né. Vai ser o melhor presente que você pode ganhar. Através dessas aberturas, tá. Os mais que podem ser obtidos no sorteio são os que podem ser adquiridos com blinks e não são da temporada. Mano, já pensou você poder ganhar, sei lá, a skin que você quer. Vamos supor que você sempre quis ter a skin, sei lá, da Meg Monster Truck, que é o meu cara. Eu quero ter essa skin. Se eu ganhar, mano, eu vou ficar maluco, velho. E, cara, isso é muito bom. Agora, assim. Visualis Míticos e Lendários só pode ser adquirido por gemas. E também aquele do BTS, né, 21. Véi, show. Não tem problema nenhum. A meu ver, isso tá correto, né. Até porque a Supercell dá um skin de 300 gemas ou de 200 gemas. É complicado. Porque uma pessoa que ganha, ou sei lá, 10 que ganha e 300 ou mil, bem mais do que isso, não vai ganhar, velho. Isso seria desbalanceado, né. 150 gemas, uma skin de 150 gemas, um ganhar e outro de 79, eu acho que já não é tão diferente assim, né. Mais um skin de 200 gemas ou 300 já tá em outro patamar. Então, eu acho que é até ok a Supercell fazer com esse teto aí, né, de possibilidade de ganhar, beleza. Você tá se perguntando agora se você vai ganhar coisas a mais com isso. Você vai ganhar cerca de 20% a mais do que antes. Mas, para que a raridade do sorteio seja significativa, tivemos que equilibrar com as recompensas de alguns outros lugares. Então, transferimos recompensas da Liga de Clubs, Liga Estelar e um pouco do Brawl Pass, principalmente das recompensas finais depois de completar. Isso aí eu acho normal também, tá. Eu acho que tem um monte de gente com mimimi falando, ah, vão diminuir as recompensas do Brawl Pass e tal. Velho, eu acho isso natural. Se eles tão falando que a gente vai ganhar 20% a mais pra quem joga regularmente, velho, pra mim tá show, tá. Se eles falassem tipo assim, ó, vocês vão ganhar pelo menos o mesmo ou um pouco mais, pra mim já tava show. Porque só da gente ter a possibilidade de ganhar skin, velho, pra mim já tá top, tá. Eu achei tipo assim, como a gente vai abrir esse pacote 3 vezes no dia e tipo, são 30 dias no mês. Ou seja, a gente pode abrir até 90 vezes no mês, tá. Isso pra quem joga regularmente, tá, rapaziada. Então, bicho, de 90 vezes que você abrir, se sei lá, pelo menos uma vez a cada dois meses, né, de uma abertura a cada 180 você poder ganhar um skin, pra mim já tá show demais. Pelo menos é a minha opinião, tá, rapaziada. Essa é a minha opinião. E principalmente como criador de conteúdo, eu acho que isso vai incrementar pra caramba, né, na nossa vontade de jogar o Brawl. E até já vai em contas secundárias, tá, rapaziada. Com essa possibilidade, tanto de ganhar Brawler, como também de ganhar skin, tá. O modo voltou, né. E é legal. Voltou o Caça ao Chefe e o Extermínio, o que eu acho que não tem sentido nenhum, tá, galera. O pessoal ter votado pro Extermínio voltar, porque o Caça Estrelas já foi ajustado pra ter no máximo 20 pontos. Então, hoje, a minha opinião é que o Extermínio e o Caça Estrelas são praticamente a mesma coisa. Quando o Caça Estrelas tinha 12 minutos, eu falava, não, o Extermínio é melhor do que o Caça Estrelas, na minha opinião, hoje. Mas o Caça Estrelas já foi alterado pra que voltasse ao normal. Por exemplo, você fazendo 10 quilos no Caça Estrelas, sua equipe já ganha, tá ligado. Sendo que, assim, o Extermínio tem aquela questão que ele, digamos, é um pouco mais justo. Por quê? No Caça Estrelas, quando você mata alguém, você vale mais. Então, vamos supor que você matou, sei lá, 3 pessoas. Aí, agora, em vez de valer 2, você vale 5 pontos, né. Você fez 6 pontos matando 3 pessoas. Aí, alguém vai lhe matar 1 vez e quase que empata já, né, rapaziada. Então, isso é um pouquinho complicado, tá. Mas, né, ou o contrário. Você matou 2, agora vale 4 estrelas. Então, alguém que mata, empata 2 kills por 1 e fica na mesma balança, né. Então, eu acho, assim, que o Extermínio é até um pouco mais justo. Mas não faz sentido a Supercell querer deixar Extermínio e Caça Estrelas. Os dois, eu acho, são quase que equivalentes, né. É só pesar aí, na opinião do público geral, qual é o mais justo e deixar no jogo. Mas, essa é a minha opinião. Bacana isso daqui, mas opções, tipo assim, vença 5 batalhas com Shelly, Rita ou El Primo. Muito da hora. E também o fato que ela vai falar, ó, você consegue fazer as missões do passe de batalha antes de ter comprado ele. E caso compre, aí você já fica com todas aquelas fichas liberadas. E agora você também pode progredir nas missões do Brawl Pass Premium. Então, se você comprar o passe mais tarde na temporada, ganha todas as recompensas. Legal isso daí, João. Você precisa de acessar event.brawlstars.com para ver as finais mensais de esportes e ganhar recompensas muito bacanas. Inclusive, reações... Agora, isso daí, velho, eu não entendi. Porque, tipo, nesse mês vai ter esse pinzinho assim, que ele é mãozinha assim, beleza? Mas esse assim eu achei para o próximo mês, né. E o próprio spray da Anitta, do som, na verdade, né. Esse daí é da skin da Anitta Gummy Bear, né. Legal. Mais um visual, né, sendo doado. E daí, mano, vai falar sobre a despedida da Paula, né, rapaziada. Ah, sim. Eu acho, enquanto ela tá falando aí, né, vocês já devem saber o que ela vai falar. Que ela vai para o Squad Busters, né. Inclusive, eu achei até bacana, porque deram um presente pra ela, né. Ela, de fato, se emocionou, né, chorou. Cara, eu não sabia que ela já tava com dois anos no Brawl Stars, velho. Passou rápido, viu. Eu até pensei, pô, ela tem um ano e pouco só e já vai sair. Já vai pra outro jogo. Mas não, mano. Ela já tava com dois anos. E foi bacana, né, mano. Eu achava ela até engraçada, né. E eu acho que veio pra incrementar bastante nesse time quando o Ryan saiu, né, rapaziada. Mas é isso, né. Desejo todo sucesso a ela, toda felicidade. E que o Squad Busters tenha sucesso, né. E ela consiga aí ser, digamos, a líder desse projeto aí. Como... Eu acho que é uma coisa da comunidade, né. Que ela vai gerir a comunidade desse novo jogo. Que eu acho que vai dar certo, tá, rapaziada. Eu já vi algumas críticas sobre o jogo. E na maioria das vezes são bem positivas, né. Eu acho que a galera vai curtir, sim. Não sei se tanto como o Brawl, né. Mas eu acho que vai agradar o público que curte esses jogos da Supercell. Beleza, rapaziada. Então é isso. Essa foi minha opinião sobre o Brawl Pass, tá, rapaziada. De forma geral, eu curti... Eu acho que seja uma skin ou duas. Não tenho interesse em comprar nenhum skin. Pelo menos, inicialmente, não me interessa comprar nenhum skin dessa atualização. Eu vou ver muito através dos sneak peeks, tá. Mas assim, mesmo analisando as skins que eu achei mais bonitinhas. Como a do Lulotrol. Que foi a que mais me agradou o visual dela. E também os efeitos da skin do 8-bit. Os efeitos são até bacanas, tá. E se for skin de 79 gemas e 2275... É, 2250, na verdade. Blings, eu acho que é uma skin que vale a pena comprar. Mas assim, pra me agradar com relação... Comparando com as skins que eu tenho do 8-bit mesmo. Que é o 8-bit vírus e o 8-bit pianinho, né, rapaziada. Eu acho que não se compara não, tá. Então, essa é a minha opinião sobre essa nova atualização. Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixe sua opinião aí nos comentários também, né. Eu curti muito a questão do remodel do Kobo. Os sprays. O spray, o ícone de perfil e pins que a Supercell vai nos dar. Curti o remodel do Carl. Remodel Tatara, bacaninha também. Na pene, eu achei irrelevante. Ficou bacana, né. Ficou padrãozinho. Beleza? E fora isso, mano. Curti os dois novos Brawlers. A mecânica dos dois. E é isso. Vamos aí ver os Nick Peaks. Pra poder ter uma definição completa. Sobre as skins. E também fica ligado aqui no canal. Porque eu vou fazer mais dois vídeos. Explicando sobre cada um dos dois Brawlers. Tudo que eu observei sobre cada um deles. Beleza? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.